Mujer Mujer é bicho bom, mulher é bom demais Quem tem uma quer ter duas, quem tem duas quer ter mais Se a briga foi viciou e a culpa é da mulherada Se isso é prova de Deus, eu não posso fazer nada Mujer é bicho bom, mulher é bom demais Quem tem uma quer ter duas, quem tem duas quer ter mais Eu mandei ver minha sorte, quero saber como é Sempre fui um homem forte Mas meu fraco é mulher Mujer é bicho bom, mulher é bom demais Quem tem uma quer ter duas, quem tem duas quer ter mais Mujer é bicho bom, mulher é bom demais Quem tem uma quer ter duas, quem tem duas quer ter mais Mujer é bicho bom, mulher é bom demais Quem tem uma quer ter duas, quem tem duas quer ter mais Mulher de chupão, mulher bom demais